Duas mulheres vestidas de marinheiras chamavam a atenção de quem passava pelo mercado público Um dos pontos turísticos mais frequentados da capital Elas colheram assinaturas de comerciantes e de quem andava pelo local O objetivo é conseguir 20 mil assinaturas para cobrar do poder público urgência na utilização do transporte marítimo A gente está aqui para colher essas assinaturas e mostrar para a Grande Florianópolis Para os prefeitos da Grande Florianópolis e também para o governo do estado Porque a população quer o transporte marítimo Para a gente acabar um pouco com esse trânsito caótico que a gente vive A campanha Transporte Marítimo Agora Vai é uma reivindicação antiga de moradores da Grande Florianópolis Segundo o prefeito de Palhoça, com 20 milhões de reais e vontade política O projeto discutido há anos pode desencalhar e começar a navegar no primeiro semestre de 2013 Nós sabemos exatamente que essas mobilizações é que vão fazer com que as pessoas Entendam a nossa necessidade urgente O novo passeio a bordo do Catamarã está agendado para a semana que vem Com empresários do setor do transporte coletivo A gente tem que ver com que a gente está se reformula A gente tem que ver com que a gente está se agreeing a mesmo A gente tem que ver com que é a même deTR